Começa você, Elisa. Você que deu a ideia? É, Elisa. Vai, vai. Arrepia. Vai lá. Faz a introdução lá. Desligado. Desligado. Vejo que em teus olhos sofres ter aceitou Não consegues mais sorrir Parece que a angústia é bem maior do que você Isso já não pode se descobrir Isso já não pode se descobrir Existe solução pra ti Existe solução pra ti Solução pra ti O que chorar Se pode sorrir Só pode viver teu viver Ele vai transformar teu sofrer Confia Confia No que ele pode fazer Ei, 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 ei Não pense que o mal te venceu Vai em frente, confia Vai em frente, confia sim Deus está contigo Ele não te esqueceu Se o teu sofrer é grande Bem maior é o teu Senhor Se o teu sofrer é grande Bem maior é o teu Senhor Que te abraça com amor Diz assim, meu filho Não desista, estou aqui Sou eu maior que todo o teu sofrer Do pó Eu vou te levantar Vou te levantar Pequeno é isso Mas posso te ajudar Mas fortifica teu viver Ele vai transformar teu sofrer Eu sofrer Confia Confia Ele pode fazer Ei, 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 ei Não pense que o mal te venceu Vai em frente, confia Deus está contigo Ele não te esqueceu Ele não te esqueceu Ele não te esqueceu Eu não te esqueceu Onde esquecer Aleluia!